O processo de construção e valorizar, e a gente valorizou muitos atletas que estão há algum tempo dentro do clube, eu acho que é um ponto dos mais importantes também. E isso mostra o quanto o grupo é forte, o quanto o grupo tem competência para poder jogar essas competições aí que vêm a seguir. O Marlon teve toda essa situação que a gente sabe, a situação é muito familiar, uma situação muito pessoal, fez um ótimo jogo hoje. É um jogador, como eu falei anteriormente, até no dia do jogo anterior contra a hora que ele ficou fora, um jogador que é fundamental dentro do processo do Botafogo hoje. Então, assim, valorizar. Eu acho que é relevante um pouco maior, por causa dessa ansiedade, dessa questão muito competitiva, a gente esquece um pouco do lado humano. Eu acho que esse lado humano tem que aflorar um pouco mais. E isso de aflorar um pouco mais também tem relação até com o nosso próximo jogo, né? Contra a equipe do Rádio Bil, porque a nossa torcida também, ela mantém essa energia positiva que está sendo criada dentro desse ambiente. Eu acho isso fundamental para o sucesso da equipe e sucesso de todos os jogadores.